O seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro. Um programa 100% pra você. Hoje, o trabalho em altura vai entrar na avenida. E quem abre o desfile são as recomendações, precauções e restrições quando se instala em cima. Ainda tem a ala das dicas para subir e descer as escadas em total harmonia. Saiu do térreo? Todo cuidado é pouco com a rede elétrica. Primeiro deve ser feita a análise de risco. Para trabalho em altura, a emissão da permissão de trabalho é obrigatória. Apareceu alguma situação perigosa e que não dá pra resolver na hora? Então para tudo. E ó, todo canteiro precisa ter procedimentos de resgate seguro e socorro para possíveis vítimas. O operário também precisa ser muito bem avaliado. Não basta um exame físico detalhado. É importante verificar se não há histórico de desmaio, tonteira, epilepsia, arritmia, uso de medicamentos, drogas ou álcool. E claro, não pode ter fobia só de pensar em ficar lá nas alturas. Atestado de saúde ocupacional nota 10, o supervisor do serviço pode agora treinar e orientar o candidato. Mas ele só sobe depois da emissão da permissão de trabalho obrigatória, dada nos seguintes casos. Obras feitas a dois metros do nível de referência que não sejam em plataforma padrão e em fachadas, andames ou telhados. Mas para emitir a permissão de trabalho, análise de segurança do trabalho ou análise preliminar de risco, o técnico deve avaliar a segurança do local. Vai montar andames, cadeiras suspensas e outros dispositivos de fixação? Então chame um profissional habilitado. Antes do início do trabalho, confira todo o equipamento para identificar cortes, trincas, quebras, conectores soltos ou excessivamente desgastados. O serviço é no telhado? Use um cabo guia para fixar o cinto de segurança e uma prancha para distribuir o peso em uma área maior. Amarre as ferramentas e instale uma rede de proteção para que nenhum objeto caia em quem passar por baixo. Guarda-corpo, rodapé, sinalização e isolamento da área também dão uma mão nessa missão. Se a previsão do tempo for de vento forte, chuva ou trovoada, pode tirar a fantasia porque não tem trabalho. Anota aí! Toda evolução pode ser prejudicada se você não tiver cuidado com a escada. Nunca suba ou desça com a visão obstruída nem com as duas mãos ocupadas. O rimão e degrau antiderrapante não podem faltar nas escadas de alvenaria, concreto ou material similar. Não vale passar uma mão de tinta para maquiar as escadas de madeira. Nós ou rachaduras podem comprometer sua resistência. A do tipo portátil só deve ser usada por um único operário e em serviços leves e rápidos. Para evitar qualquer deslize, o pé da escada é colocado sobre o chão resistente. Essa parte deve ser amarrada ou ter base antiderrapante adequada ao piso. Nada de apoiá-la em portas, vidros, superfícies escorregadias ou perto de lugares onde as pessoas passam. Ao colocá-la em ação, seu comprimento total deve ser quatro vezes maior do que a distância entre seu pé e a parede. A escada não deve ser esticada em toda a sua extensão, mas vai precisar de um dispositivo limitador de curso ou então ter no mínimo um metro de superposição quando estendida. Antes de subir, verifique se seus degraus ou sapatas não estão escorregadios. Não pegue nada afastado além do comprimento de um braço. Segure bem firme na sua estrutura e sempre desça de frente. Você optou por uma escada de abrir? Verifique se está rígida e se tem um dispositivo para mantê-la aberta. Ela deve ter no máximo seis metros de altura quando fechada. Seu posicionamento é sempre no sentido da atividade a ser realizada. Daí, deslocamentos laterais do trabalhador são evitados e a estabilidade garantida. Mas se não rolar, peça uma mãozinha ao colega. Aí é só subir enquanto o outro fica lá embaixo segurando a escada. Na hora de guardar é sempre longe do sol e umidade. Na horizontal e suspensa em ganchos na parede. Vai trabalhar com eletricidade? Então esqueça as escadas de metal ou com reforço de aço. E faça uma vistoria para ter certeza que não existe a menor possibilidade de ligação da rede com a terra. Largar ferramentas sobre as escadas é a maior furada. Improvisar material para substituir qualquer degrau também. Tem mais de dois metros? Não esqueça do cinto de segurança sempre preso em estrutura independente da escada. Você vai tirar os pés do chão? Então já sabe. As quedas são os principais acidentes quando o assunto é trabalho em altura. Se liga nas recomendações. Antes de subir, é preciso fazer uma análise de riscos. E o operário deve passar por uma boa avaliação. Trabalhador bom é trabalhador precavido. Não dá para esquecer do cinto de segurança, tipo paraquedista, preso ao talabarte. A única restrição é com o mau tempo. Pintou chuva, trovoada ou vento forte no céu, você pode ficar no terra. Mas nada disso adianta se você vacilar na hora de subir ou descer as escadas. As mãos ficam desocupadas e a visão livre. Na alvenaria, concreto ou material similar, lembre-se do corrimão e do degrau antiderrapante. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% pra você. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto